Situado na zona oriental de Lisboa, o Restaurante Amarítima de Xabregas foi fundado em 1965, tendo passado para a gerência atual em fevereiro de 1983. A partir dessa altura, fomos criando as nossas infraestruturas com pratos regionais e a variedade de carnes e peixes frescos, tendo como referência o nosso bacalhau assado na brasa com batata a murro, dito pelos nossos clientes como o melhor bacalhau de Lisboa. Se há simpatia e bom acolhimento dos nossos colaboradores, juntarmos a boa comida, com certeza o cliente sai da Marítima de Xabregas satisfeito.